O Homem que Mordeu o Cão Mais longo sem ter escalas Uma viagem épica de 17 horas Seguidas, mas Quase tantas como o Vasco Ontem na, ali na bicicleta Quantas horas é que tivesse naquilo? Uma. Ok Mas houve um outro recorde que foi batido Neste voo e temos de fazer vénias A um cavalheiro que lá viajava, o Homem bateu O recorde de maior número de horas Sem ir à casa de banho, nestas 17 horas De viagem, o Homem foi à casa de banho Zero vezes. Que bexiga, senhoras e senhores Que bexiga. Estás malaurrinhos Pois de certeza que faz Há quem já lhe esteja a chamar o bexiga de ferro Não terá levado Uma fralda Não, não, acho que não Eu acho que o ferro não é o material ideal para definir a bexiga deste sujeito Este homem deve ter a bexiga do Sr. Fantástico Do quarteto Fantástico Mas espere, como é que sabem que ele não foi à casa de banho? O que eu acho que ele disse? Chegámos ao fim da viagem, aqui o menino Quantas vezes à casa de banho? Zero Ou então eu estava muito branco Com ar, se calhar Pronto, 17 horas Sem ir uma única vez à casa de banho Se calhar não ficou na coxia Ficou junto à janela e não quis incomodar ninguém Ou teve preguiça E não bebeu nada, de certeza Possivelmente não Não tentem isto em casa É só o que eu digo Bom, tenho uma novidade ao nível do desodorizante Para vos apresentar Um casal do Colorado na América Erica e Jason inventaram um novo desodorizante Que tem o nome sugestivo de licor de sovaco Eles... É verdade? Isso parece uma coisa que se dá a ver numa tachaca Numa tarrealazinha Verdade Não é? Temos aqui este licor de sovaco Com café e beber com licor de sovaco Licor de sovaco O tradicional licor de sovaco Bom, eles fizeram mesmo uma campanha de crowdfunding Em que muita gente participou a financiar este projeto vencedor Conseguiram reunir 20 mil dólares E agora parece que é mesmo para avançar Eles descobriram que uma coisa que funciona muito bem A desinfetar e a desodorizar as axilas É esta combinação vencedora Inventada por eles de... De... Chá Whisky Vodka E álcool puro É tipo um cocktail Só que não é para beber É para borrifar nos sovacos logo pela fresca E deixar uma pessoa desinfetada E super refrescada Isso também deve fazer a depilação Deve, com certeza Uma pessoa fica com os sovacos bêbados E aquilo deve perder à brava Deve perder à brava Será que uma pessoa não se arrisca a entrar em combustão Se no inverno vai aquecer-se para o pé de uma lareira Com as axilas Aifadas Desde todo o horizonte E será que tendo chá E sobretudo whisky e vodka Não é melhor beber isto em vez de friccionar o sovaco Todas questões que ficam Questões que ficam no ar É neste ponto que vos digo Que eu conheço a história real De uma pessoa que Usou iced tea de pêssego Para se lavar numa emergência Posso assegurar-se que não fui eu Vocês sabem que se tivesse sido eu Tu dizias Eu não tenho segredos Não tenho nada a esconder Se tivesse sido eu contava de bom grado Mas isto aconteceu Eu depois conto-vos de microfone fechado Sabes o que eu mais gosto nessa história? A especificidade de ter sido pêssego Sim Sim Se você pôr com manga O peganhento Bom Foi publicada uma lista Com os nomes mais difíceis de pronunciar E ainda por cima são sítios turísticos São sítios que são bonitos Mas é muito difícil de ir lá Porque não consegues chegar Uma agência de viagens E explicar Bom Há uma terra no México Que se chama Parangaricutirimicuaro Parangaricutirimicuaro Santinho Bom Esta ainda é o nível 1 Tens quantas terras aí? Tenho aqui várias No Canadá Há uma ilha no Quebec Chamada Cuxistiniwamishaiikan Cuxistiniwamishaiikiskaikan Cuxistiniwamishaiikan É isso Mas isto piora No Japão Há um sítio muito bonito Cujo nome significa Praia da Água Das Crianças Na Montanha E na Região do Rio Olha que curto Estava realmente tão embriagado O jaconeiro Como é que se chama a terra? Yamagahamakyogamizo Agarramizo No Suriname Existe uma terra chamada Onafankelishkatesplain Ficou com a inglesa Eu não sei Can't explain Na Rússia Temos Verkenovokur Klumbe De Evo Na Austrália Há uma colina No sul Onde? No sul da Austrália Sim Mamung Para o jacone Calma Calma Não me desconcentrem Do início Mamung Cucumpurang Cuntijuia Sabes como é que são As pessoas estão de lá? Olha mais Mamung Cucumpurang Cuntijuia Lembras-te daquela época Que tu experimentaste com a Carminho? É igual Sim É igual Falas invertida Falas invertida Agora na África do Sul Há um sírio chamado Bovenenda Vanquila Psenil Parte final difícil Eu gosto do feinante E nos Estados Unidos Há um lago Em Massachusetts Chamado Chargoga Agoga Mancha Agog Agoga Chau Abuna Gunga Mauga Parece que está a falar com uma criança Que coisa tão maravilhosa No país de galos Há um sírio chamado Lanfer Blin Ligog Eris Chindra Blin Ancel Agog Agog O batalha mental Não pode ser E o maior nome do mundo Este é o maior do mundo Que é a Nova Zelândia Está no Guinness Tem 85 letras É o local Que tem o maior nome do mundo E deve ser muito bonito Porque é na Nova Zelândia Que é um sítio bonito E é Até ficaste um bocadinho Parece que é um tipo É uma oficina E diz Olha o meu carro está a fazer um barulho estranho Ah tá E que barulho é que faz? A placa A placa da terra Diz lá Vá ao Google Juro-vos que eu tive uma A placa da terra São 5 placas Tive uma baixa tensão Ocupam 5 códigos postais Eu deixei-te ver Mas deixa-me só dizer Isto Porque vocês não ouviram Podemos ter perder a visão O Markle a ler O nome das terras Parece quando a malta Está no multibanco E faz uma transferência E no final tens de confirmar o nível E estás com o dedo Vai passando Ok 0, 1, 0, 3, 5 Era assim o Markle Mas ele foi acompanhando com a caneta E normalmente nesse caso Vamos comer Tauaca, Tauaca, Xunga, Tica, Ué Tamá, Tauaca, Tanguianga, Kauá, Watamatea, Turipuca, Capiqui, Maunga, Oro, Nucu O Caio, é aonde, filho O Aki, Ta-Nahuá, Kunu E as Améas já desconfiava que ia dar aí Isto vai parar ao site Não é? Ainda bem Isto vai parar Pá, que maravilha Olha, Pedro No chão do dia Tens uma das pronúncias Do lago Do tal lago O lago Nos Estados Unidos Sim Sim, que eu disse como Oi, outra vez. Desculpe, não, desculpe. Olhe, estou. Diga. Tem rito, não tem? Isso é a questão do que é isto. Já está a dar forte.